A leishmaniose ou calazar, como é popularmente conhecida, é uma doença grave e muitas vezes silenciosa. Apesar de não ter cura, especialistas alertam que tem tratamento e que pode ser prevenida. Quem vê a Judite assim, nem imagina o que ela passou. A Viralatas, de pouco mais de seis meses de idade, sofreu maus tratos. E depois de ser resgatada pelo corpo de bombeiros, veio parar na ONG Elan. Ela ficou internada, foi hidratada, foi tratada de início e aí veio para nós. Quando veio para nós, ela mal andava. Ela era toda recurvada porque ela não tinha força sequer para esticar o corpo. Ela não tinha pelos. Durante o tratamento, surgiu a suspeita de que Judite está com leishmaniose, também conhecida como calazar. A veterinária explica que a doença pode se manifestar de duas formas. Visceral, que afeta órgãos ou cutânea. E que o contágio ocorre através da picada de um mosquito contaminado. Um mosquito contaminado pica o paciente e transmite a doença. O contágio deles, para a gente, contato direto, não passa. A única coisa que passa é o mosquito. Sexual também, entre os cães, também pode passar. E pelo sangue, transfusão sanguínea. Assim como ocorre com outras doenças, o melhor remédio contra leishmaniose ou calazar é a prevenção. Além da vacina, existe no mercado coleiras repelentes. Mas tem, ó, essa plantinha já conhecida da gente, a citronela, que combate o mosquito palha, transmissor da doença. E outros mosquitos, a exemplo do Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. E o melhor, é natural. Você pode usar a própria planta, que é ótimo. Você pode usar velas também, a base da citronela, incenso, para ajudar a repelir. Eles também precisam usar a coleirazinha repelente do mosquito e a vacinação para a prevenção. Luana também explica que a doença não tem cura, mas tem tratamento. Hoje, o calazar, a leishmani, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. A gente pode tratar. Tem pacientes que, quando os tutores conseguem fazer esse tratamento contínuo, a gente chega a baixar demais a titulação, que ele passa a não ser portador, ele passa a não transmitir. De tão baixo que está a titulação. Mas ele tem. Deixar de tratar pode voltar também à doença. Bom para a Judite, que logo, logo poderá ser adotada e ganhar uma nova família.